Abertura Um grande abraço a todos, hoje sem dúvida teremos um jogaço aqui Estamos só esperando que as equipes entrem em campo O que deve acontecer dentro de alguns instantes antes de começar a nossa transmissão O campeonato chega a sua metade nessa rodada Tinha mais atacante do que zagueiro, como é que perde esse lance? Fez o passe por entre os zagueiros Opa, apareceu um chutão, mas saiu um lançamento Bateu na bola Colocou a bola na frente Que bolaça Olhou e cortou essa bola A defesa foi muito bem, não deu espaço para ele correr nem para virar para o gol Um passe rasteirinho, beleza Mais uma vez e ela não entra Bom, já teve uma, duas, três, sei lá quantas chances teve Só não sei se vai continuar tendo tantas chances assim E desperdiçar tantas oportunidades como o time tem perdido Badele, ele deu um chute forte para frente É, ele não caiu no drible não Tá certo, tá certo pelo chão, dificulta a defesa Pode pintar o gol Bateu para frente Jogaram a bola ali na direção da área do adversário Mandou de longe para a área E olha só quem apareceu ali na defesa Olha só quem apareceu ali na defesa Que beleza Ele se enrolou todo e acabou perdendo a bola Está encerrado o primeiro tempo do jogo 0 a 0 A bola rola de novo Está lá na área Meteu o bico lá para frente Gostei, gostei, gostei dessa bola enfiada por baixo Cobrança feita na direção da segunda trave Chocou a bola na área de qualquer jeito Faltou o capricho Opa, quem vai pegar essa bola aí? Abrir pelas pontas parece ser a grande jogada hoje Você tem razão, Milton Tá, mas qual a sua opinião em relação a isso? Olha, Milton, eu acompanho o relator E pelo jeito que está o jogo Meio tão marcado, tão congestionado Com tanto trânsito A saída ou a talha é mesmo pelos lados Jogada de triangulação, jogada de fundo É o que dá para fazer hoje Foi dali mesmo Lá para dentro da área perigosa Isso aí, joga na direita Que pode ficar legal Escapou legal Lindo lance Aí não, tem que jogar lá para frente De novo, bola na área Conseguiu a roubada de bola Mas finalizou mal Olha aí, uma grande chance agora Maravilhosa defesa do goleiro Cruzamento rasteiro na área Assim não Cruzamento horroroso agora, hein Que beleza Melhor esquecer Isso é desespero Resolveram mandar para a área dali mesmo E deu de graça para a defesa Essa bola aí, rapaz Foi lá para frente Eles não estão muito dispostos A fazer a linha do impedimento Mas se você não quer adversários Recebendo bolas nas suas costas Não é exatamente isso que se faz? É, é uma das estratégias Mas para isso Para a linha de impedimento funcionar Não só precisa ter uma coordenação Muito grande Como a arbitragem Também não atrapalhar, né Então você acha que eles estão Desviou Gol Será que esse foi o gol da vitória? Isso é que é tempo de bola Soube se posicionar corretamente Não estava impedido E fez a festa E agora? Será que conseguem se segurar? Um passe rasteirinho Beleza Aí não Tem que jogar lá para frente Chegou na hora certa Apita o árbitro Fim da partida Quem não viu o jogo Não acredita que esse 1x0 Resolveu o problema Encerrada a partir do que você gostaria De destacar, Mauro Silvio Luiz Como você sempre diz Hoje e sempre O importante é não tomar gol Estão encerradas as transmissões Desta noite Mauro, muito obrigado Por ter me ajudado aqui Nos encontramos Numa próxima oportunidade Tchau 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 Tchau